Estamos aqui em frente à escola Maria de Lourdes, viemos prestigiar o desfile cívico 7 de setembro. O Brasil já arraiu a liberdade, já arraiu a liberdade, nós estamos aqui em frente à escola Maria de Lourdes. Brava gente brasileira, hoje vai, quer nos servir, ou ficar a pátria livre. Vamos lá. O Brasil já arraiu a liberdade, já arraiu a liberdade, ou ficar a pátria livre, ou qualquer educação. O Brasil já arraiu a liberdade, já arraiu a liberdade, já arraiu a liberdade, ou ficar a pátria livre. O Brasil já arraiu a liberdade, já arraiu a liberdade, O Brasil já arraiu a liberdade, já arraiu a liberdade, já arraiu a liberdade. E hoje nós já estamos comemorando, e comemorar também amanhã. E o que eu estou dizendo, não sei muito expressar, mas o que eu estou achando é muito bom, muito bonito. O Brasil já arraiu a liberdade, já arraiu a liberdade, O Brasil já arraiu a liberdade, já arraiu a liberdade, já arraiu a liberdade. E um dos temas que está em evidência é a escola integradora, onde nós destacamos os três eixos, que é o fortalecimento da gestão, é a aprendizagem nota 10 e é a participação da família, família integrando na escola. Então o nosso desfile S&F como tema é escola e família. Estamos aqui com a diretora da escola, Nossa Senhora de Fátima, Renata. O que você está achando dos desfiles? O desfile está uma maravilha, lindo. Assim, é uma expressão de cidadania. Foi abordado vários temas, está uma coisa maravilhosa. E a gente agradece muito de ter participado. Qual a importância para você? É a importância da expressão, de expressar o que a população, a comunidade e a escola estão sentindo no momento. Até assim, a questão que foi abordada aqui, suicídio, uma educação de qualidade, o respeito, vários temas que foram abordados. É muito importante. Parabéns ao Brasil. Parabéns ao Brasil. O que nós temos presenciado com esta programação de comemorativa ao 7 de setembro? A Escola Maria de Lourdes Lopes tem cumprido de forma primorosa o calendário. Muito bem organizado, muito bem estruturado os pelotões e o envolvimento da comunidade. A gente viu o povo nas calçadas observando, a gente viu pelotões da família, dos pais dos alunos compondo o pelotão da escola. Então, foi um evento maravilhoso, muito bem estruturado. Cícera, a diretora, está de parabéns. Como todo o núcleo gestor, professores e secretaria dando o seu apoio. Então, parabéns a todos. Está sensacional. Estou aqui com o representante da fanfare fanfare, Alonso. O que você está achando desse evento? Eu acho maravilhoso e produtivo. E contribuir também em participar de um evento como esse aqui na comunidade da Vila Três Marias. Agradecer a gestão escolar por ter visitado a gente. Todo ano a gente está fazendo esse evento, cobrindo esse evento. E para mim, é uma satisfação imensa. Porque, como eu falo para os meus alunos, a gente faz o que gosta. Então, se você faz o que gosta, você tem que fazer o melhor. Então, acho muito gratificante participar e espero participar outros anos também.